O acidente aconteceu no quilômetro 415 na localidade de Safra, em Itapemirim, e foi entre dois veículos. E com o impacto, um dos carros foi lançado para as margens da pista e os destroços ficaram espalhados na via. O trânsito ficou no sistema PARA e SIGA. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. O estado de saúde e a identidade das vítimas não foram divulgados.